Atenção! Vata é um conjunto de dinâmica entre eletricidade, nervos e gás carbônico. O que isso significa? O gás carbônico barra cocô é uma versão mais densa dele enquanto de eletricidade. Essa cara foi boa. Eu estou escutando aqui o vizinho falando, agora! A ideia é mais ou menos o seguinte. Da mesma forma como o sangue tem uma parte X de glóbulos vermelhos, uma parte Y de glóbulos brancos e uma parte Z de plaquetas. A gente vai fazer uma analogia, dizendo que, sei lá, 50% do vata é eletricidade, 40% do vata é nervo e, sei lá, 7%, 8%, 10% é gás carbônico. O que isso significa? Isso significa que isto tudo é, ao mesmo tempo, misturadinho no estrogonofe vata. Quando ele está saudável. O que acontece na medida em que a gente perde eficiência metabólica? A proporção de gás carbônico nesse tubo de vata aumenta. Porque, como a gente já conversou um pouco antes... Esses são aqueles vídeos que quando dá uma playlist de vocês, vocês falam... Ah, mas a gente não pegou a outra sessão! Porque, como a gente já conversou antes... Existe um processo de retorno metabólico que o vata precisa ser jogado para o intestino grosso. Ok? E atenção para essa mágica aqui. Que com a devida quantidade de calor, óleo e pressão, essa máquina mágica vai transformar gás carbônico em... E a bosta é aquilo que ajuda a gente a conseguir transformar gás carbônico que vai para cima em bosta que vai para baixo. Então, considerem aí a seguinte, digamos assim, equação. Então, cocô igual a gás carbônico que é mandado para baixo. Fica tranquila que vai ficar gravado. Para quem está assistindo essa daqui no YouTube e está achando isso tudo muito louco, estamos aqui numa sessão, digamos assim, muito viajandona, sobre Vata, Pita e Cafa, no capítulo 1, sessão 8. Ou qualquer coisa do gênero. E a gente está começando a ter um vislumbre, digamos, de uma fisiologia ayurvédica. Vamos lá, vamos lá, vamos seguir que vai dar certo. Pera no propósito. Então, a ideia é o seguinte. Gás carbônico sobe. Por mais que você peide. Ontem apareceu o melô do Ayurveda. Eu peido sim e vou vivendo. Tem gente que não peida e está morrendo. Eu peido sim. Então, por mais que a gente fique tentando peidar o Vata para fora, a gente consegue levar uma quantidade, digamos assim, maxi de Vata para fora quando a gente encapsulou gás carbônico em bosta. E para isso, a gente precisou ter calor o suficiente, óleo o suficiente e pressão o suficiente para fazer esse bolo mágico. Ok? Ponto. Então, quando isso não acontece, o que que acontece? O gás carbônico, ele começa a aumentar no nosso tubo sanguíneo de Vata. Ele começa a destruir a, digamos assim, a coerência elétrica do Vata pelo sistema. Ele começa a deixar o nosso fio desencapado. Você pode chamar de ansiedade e um monte de outras coisas. Ok? Mas como na perspectiva do Ayurveda, o Vata é meio que o sistema nervoso, ele vai comandar o sistema hormonal de uma maneira errada. Ele vai comandar todo o teu processo de sono de uma maneira errada. Todo o teu sistema vai ficar sendo regido por um maestro meio bêbado. Bêbado de quê? De gás carbônico. Ok? Então, a ideia da gente é o seguinte. Na medida em que a gente faz 25 anos, 30 anos, a gente perde uma jovialidade natural, onde o nosso corpo tinha calor, óleo e pressão o suficiente para converter, na média, gás carbônico em cocô. E ter um sucesso metabólico no processo de jogar gás carbônico para fora, de forma em que aquele nosso tubo sanguíneo do Vata ficasse suficientemente estável. Na medida em que a gente vai do 25 aos 50, 55, 60, o corpo meio que está acumulando dívidas de Vata, que no caso da menopausa a gente vê isso bastante evidente, quando, digamos assim, abre a porteira do monte de dívida de gás carbônico que foi sendo acumulado nas articulações e etc. E, de repente, o corpo começa a borbulhar, digamos, um aspirador de pó por tudo quanto é canto, e a gente começa a ver a quantidade de Vata que a gente está, digamos, acumulada no nosso sistema, sem a gente estar percebendo os efeitos dela. E dos 50, 55, 60 em diante, a gente está indo ladeira abaixo. Ladeira abaixo, no sentido de que é muito difícil você manter a máquina de conversão de gás carbônico em dia. O yoga vai falar, não temos problema. O que nós fazemos? Nós fazemos pranayama. E fazendo pranayama, o que a gente faz? A gente, em vez de usar o intestino como motor principal de expulsão de Vata, a gente aumenta a tensão metabólica no sistema, com os pranayamas mais avançados. A gente cria uma pressão inversa, um backwash no sistema, e a gente consegue jogar gás carbônico pelo nariz para fora. Coisa que não é tão simples. Do ponto de vista do aiovedo, o nosso corpo é mais preparado para jogar toneladas de gás carbônico como bosta do que como expiração. Porque o quanto que você inspira e expira, você não está, digamos, ganhando um surplus. Você não está tendo, digamos assim, um balde extra ali. Ok? Então, dentro desse contexto, a nossa missão ayurvédica é ajudar o nosso corpo ao longo do processo natural de perda de eficiência metabólica em continuar mantendo o sistema nervoso com um nível adequado de gás carbônico dentro dele. Ok? Sabe aquele gás hilariante que se você toma um pouco, você só está anestesiado, senão você fica muito bêbado e tal? Esse gás hilariante é uma boa versão do vato. Ok? Nesse contexto que a gente está lá, do dentista e etc. Então, se aquilo passa de uma quantidade X, o efeito que era, digamos, manter a conta do edifício metabólico MOR, o sistema de controle, ele começa a bater cabeça do ponto de vista que é como se você tivesse... Teve uma vez que eu estava enchendo o pneu da bicicleta e eu não sabia que o que é um dali era uma pressão infinita, que de repente o ar explodiu e puft! Que bom que não bateu em ninguém. Digamos assim, estourou o pneu na base do tipo, tinha pressão demais. Ok? Ponto. Até aqui estamos bem, estamos confortáveis. Não tem nada de novo no que a gente está falando. Vamos a um outro ponto. Aonde o vata se intoca para gerar um motim aos 50, 60 anos de idade? A resposta é nos seus ossos, barra nas suas articulações. As vísceras não têm tanta afinidade energética. Quando a gente estiver vendo a descrição do Ayurvedo, a gente vai ver que dos saptadatos é dito que o ácido é o que tem, digamos assim, uma natureza mais vata. Ou tecido ósseo, cabelo, unha e etc. Mas além do tecido ósseo, cabelo, unha e etc, a gente vai criar um grande palco aqui para um treco chamado articulações. Vai ter um vídeo que a gente vai fazer sobre um conceito, que não é nosso, mas é fantástico, que se chama jointfulness. Que a gente poderia traduzir isso para português como a felicidade das articulações, digamos, suficientemente rejuvenescidas. É uma palavra aqui. Ok? Então, qual é o grande problema da história? A gente acumula dívida de vata no nosso sistema articular. E a gente não percebe isso. Da mesma forma que um sapo vai sendo cozinhado numa água que vai subindo a temperatura aos poucos e ele não pula dali, a mesma coisa vai acontecendo com a gente. Isso tem a ver com a bacia, isso tem a ver com a coluna, isso tem a ver com todo o nosso sistema articular. E por mais que esse vata, digamos, não esteja boiando no nosso plasma e a gente esteja percebendo, meio que dos 20, 25 até os 50, 55, 60, a gente está acumulando dívida de gás carbônico, atenção, submarino, nas nossas articulações. Está ali, mas a gente não vê. E aí, quando, digamos assim, chega a hora do submarino, por conta da idade vata, submergia a superfície, ele submerge lançando um monte daquelas bombas de submarino que sobem e explodem na superfície. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas que seja. E a ideia é essa pergunta, de onde veio tanto problema? Esse problema veio porque a gente foi acumulando gás carbônico congelado, encapsulado, meio que no nosso osso e nas nossas articulações, que eles ficam, de alguma forma, inertes, até, digamos, terem a autorização da nossa idade de começarem a explodir na superfície do nosso sistema metabólico. E expira. Porque expirar é importante. Certo? Então, só para a gente fechar. A gente estava fazendo essa semana de pancha karma caseiro e etc e tal. E aí eu fui fazendo várias experiências durante o processo. Uma das experiências que, digamos assim, eu gostaria de sintetizar nesse processo é o seguinte. Para você conseguir a façanha de tratar o vata de alguém, não importa se ele fez 36 há 7 dias atrás, ou se essa pessoa está com 70 ou se essa pessoa está com 15. A gente precisa derreter o vata que está como um iceberg lá na Antártica, para vocês pegarem a ideia da coisa, ok? Congelado lá nas suas articulações e aquecendo, 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 aquecendo e umedecendo, oleando, aquecendo, umedecendo e aumentando a pressão, aquecendo, umedecendo e aumentando a pressão, aquecendo, umedecendo e aumentando a pressão, para atenção, no processo de descompressão desse vata, M não arrebentar o sistema. Como M não vai arrebentar o sistema? Porque se a gente aqueceu, untou com óleo e aumentou a pressão, a gente conseguiu transformar aquilo em bosta e a gente, digamos assim, tirou uma dívida, mas pagou ao mesmo tempo e não só tirou ela do armário e deixou ela na sala e a gente conseguiu fazer a mágica, que é trabalhar sobre o sistema bárico do sistema, do corpo, sem destruir o sistema elétrico. Porque nessa perspectiva que a gente está conversando, cuidar do sistema elétrico e cuidar do sistema bárico são duas coisas altamente, sabe, siamesas. E é muito difícil você fazer isso sem esse conceito. que é no momento em que você está descongelando o vata, você precisa ao mesmo tempo estar pegando, capturando ele com calor, untuosidade e pressão para converter aquilo em cocô para que aquilo não arrebente o teu sistema nervoso. Porque da mesma forma, só para a gente, digamos assim, fazer uma analogia, da mesma forma como o sol está, digamos assim, está aglutinado em carvão, petróleo e etc., se a gente queimar isso rápido demais, isso dá aquecimento global. Nesse processo da gente desenterrar das profundezas o nosso vata dos icebergs dali, se aquilo derreter rápido demais, aquilo dá elevamento do nível do oceano. Pega a analogia. Ok? do ponto de vista metabólico, aquilo destrói o sistema nervoso e dá um monte de problema hormonal e todo o sistema metabólico fica muito louco, porque lá o regente metabólico tomou muito gás e lariante e está tipo fazendo besteira. Ok? Bom, o que a gente quer saber com isso? A gente quer saber que o Ayurveda tem uma capacidade de entender por que a gente envelhece e por que a gente morre. porque o nosso sistema de pressão não consegue manter a bomba dele funcionando adequadamente. Profundo isso, hein? Na outra turma a gente começou a fazer tipo uns versículos. Eu tive uma pessoa que estava anotando e ela falou tipo, sabe quando negócio de Bíblia, sabe tipo não tem esses negócios que tipo o Mateus não sei o que etc. sabe tipo caraca cara deixa eu levar isso para casa que eu preciso ficar um tempo passando com isso. Bom, para o pessoal do Youtube isso daqui é um oferecimento do capítulo 1 turma 10. Aguardamos vocês na próxima turma do Ashwini tem informações aí abaixo. Vamos às perguntas ai meu Deus Deus me livre e etc. Alguém quer fazer algum comentário?